Essa é uma loja que você já deve ter passado em frente várias vezes e nunca entrou. Besteira, deixou de fazer um negoção, sabe por quê? Aqui eles compram, vendem e trocam móveis usados. Qualquer tipo de móvel. É claro que tem alguns itens que eles não comercializam, tá? O que significa isso? Você pode comprar um móvel com uma defasagem de preço de um móvel novo de mais ou menos 60%, não é isso, Gilberto? 60%, 60%. Sendo que o móvel sai daqui restaurado. Gente, é coisa de louco. Você que está montando sua fazenda, seu sítio, sua casa de campo, seu apartamento, sua casa aqui na cidade, coisas raras. Sabe aquela madeira que dura, que tem aquela qualidade que já não tem mais hoje, madeira maciça, móveis antigos, olha essa cama aqui que diferentona. Gente, o que tem de guarda-roupa, de dormitório, de cômodos. Infelizmente, não dá para a gente mostrar a loja toda, até porque tem muita coisa no estoque, muita coisa armazenada. E muitos produtos já sendo restaurados para serem entregues. Isso aí. Agora, preço é promedável. Só para você ter uma ideia. Um bar como esse daqui, novo, eu te falo, sairia numa faixa de 2.500, 2.600 reais. Sabe quanto que ele faz aqui? Mil reais. Mil reais. Você divide em três pagamentos, né? Em três pagamentos. Então, venha fazer bom negócio. Você tem para vender, liga também. O telefone é 295-1670. Ele vai avaliar na sua casa, retira a mercadoria, tá? É sim uma coisa legal para você fazer. Compra, venda e troca móveis e dados. Não perca tempo. Venha conhecer a Pica-Pau. Vai ficar com promoção até sábado. No sábado é um de oito até as duas da tarde. E no domingo, de oito da manhã até as seis da tarde. Na Emília Marengo, 1259, no Tatuapé. E o telefone? É 295-1670. Qualquer negócio ele está fazendo aqui, entre em contato com você e vai gostar. Já estou até vendendo meus móveis para ele, não tem jeito. Chegou aqui e virou. Não, você vai lá em casa fazer uma avaliação de 10. Tá legal? São vindo do Pica-Pau, Geraldo? É, é.